Retirante Leve o oceão de bengalos a pé Tem saudade lá de Exu, saudade lá, lá, lá Ô menino Que nunca andou de avião Mas voa com o pensamento Que come a culpa, a mão Mas segue o rumo do vento Me diz como é que faz Pra ser feliz nesse chão Ô menino Que nunca andou de avião Mas voa com o pensamento Que come a culpa, a mão Mas segue o rumo do vento Me diz como é que faz Pra ser feliz Demais Retirante Retirou o sorriso do rosto Por que não choveu No sertão Carro de boi puxado por gente sem corpo Gado padeceu de exaustão Sertã de chora cantando cordel Quem eu amo foi para o sul América do sul Velho oceão de bengalos a pé Tem saudade lá de Exu Saudade lá de Exu Ô menino Que nunca andou de avião Mas voa com o pensamento Que come a culpa, a mão Mas segue o rumo do vento Me diz como é que faz Pra ser feliz nesse chão Ô menino Que nunca andou de avião Mas voa com o pensamento Que come a culpa, a mão Mas segue o rumo do vento Me diz como é que faz Pra ser feliz nesse chão Ô menino Que nunca andou de avião Mas voa com o pensamento Que come a culpa, a mão Mas segue o rumo do vento Me diz como é que faz Pra ser feliz Pra ser feliz Demais Pra ser feliz 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 Obrigado.